Olha gente, ela tá com calvície, essa Barbie, gente, olha Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo Meus amores, no vídeo de hoje, será que é, produção, o nosso último vídeo de Barbie Colo Revelle Mermaid? Sereia, tá? Porque eu não vou prometer que não vai ter mais de outras Colo Revelle Mas pode ser, tô sentindo aqui nas vibes, que quem sabe esse seja o último vídeo de Colo Revelle Mermaid Mas vamos ver, né gente? Depende do engajamento desse vídeo, depende do seu like, né gente? Porque o vídeo de hoje, como vocês já perceberam, é vídeo de Barbie Colo Revelle Mermaid, sereiazinha Então se você gosta de vídeo assim, já deixa aquele like, porque migli que é migli Deixa o like antes mesmo de começar o vídeo Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito E ativa o sininho, né gente? Se você já tem o sininho ativo e não tá recebendo notificação Desativa a sineta, ativa a sineta de novo, vai que dá certo, né gente? E começa a receber as notificações aqui no canal Agora sim, chega de enrolação E vamos lá, production, revelar? E vamos revelar em 3, 2, 1 Vai, produção! Como sempre, é o tubão azul da Barbie Colo Revelle Mermaid, né gente? Acho que a gente abriu quantos aqui, produção? Foi uma Essa é a terceira? Segunda? Como assim? Segunda, produção? Produção, gente, tem problemas de memórias gravíssimos, tá? Isso a gente pode ver por aquele vídeo que a gente fez lá Duas mentiras e uma verdade Que produção, né? Não sabia nada sobre a minha vida, né gente? Então fica a diquinha, ó O dia que for pra me ganhar presente, acho que eu vou ganhar meia da produção, gente E bom, miglis, como vocês podem ver, né? Estamos aqui com o nosso tubão e ele é turquesa, ele é verde água, ele é azul turquesa É como você preferir aí de casa E a minha roupa tá combinando, né? Uma coisa assim meio... Mar, né gente? Que merece a maquiagem também, tá meio mar, assim Meio... Poluída Né? Aquela coisa, aquela água não foi poluída Aqui mostra que temos tudo isso aqui pra fazer São sete surpresinhas, né gente? Eu sei, eu sei Brasil, eu sei Portugal Que vocês são loucos que eu mostre todas as LOLs Oh My God Remix Que a gente tá lançando Mas, Rosé, vamos ficar aqui na cola, Roséu, né gente? Hoje, qual será que a gente vai tirar? Ó, a gente pode tirar a loira de capi com mechas rosas A gente pode tirar a morena de mechas rosas com azul A gente pode tirar a de cabelo verde com rosa A de cabelo amarelo, rosa e azul E a de cabelo azul Vai ser essa de cabelo rosa Tá bom, então vamos lá Vamos lá, gente E como sempre, aqui temos o bagulete pra destacar, sabe? Olha, gente Eu errei o coisa do destacar Mas vamos lá, hein? 3, 2, 1, errou! Ai, que pariu! Oh My God Calma, vamos de novo, gente Família Sparko, mandem boas energias, gente Meu Deus Quase que não dá certo! Foi a Família Sparko, gente Família Sparko, manda obrigado a Família Sparko E, gente, olha isso aqui Vamos tirar o papelinho E estamos aqui com a nossa Barbie Tubão Colorvel O código Vocês estão sempre me pedindo os códigos, gente Mas os códigos mudam toda hora, produção Os códigos mudam toda hora Eu e a produção já se enrolamos e desenrolamos com essa coisa de códigos Então é complicado, gente Complicado de saber as bonecas A gente abrindo aqui a tampinha Vamos puxar Aqui temos como sempre o que, produção? Vamos ver se tu lembra O guia do colecionador O guia do colecionador Vamos lá Porque nem sempre a pessoa que tá vendo esse vídeo Já viu os outros vídeos, né, Mícles? Então, ó Olha, gente Aqui vem o pôster Colorvel Aqui vem toda a coleção Tanto o Pet Quanto as irmãzinhas da Barbie Tutueno E a produção, gente Diz que a gente vai tirar essa última aqui, ó Gostava, tá, a produção? Gostava? Gostava a família Sparkle Vamos torcer E essa é a série do mar, né, gente? É a série do Barbie Sushi, né, gente? Que a Barbie, quem não sabe, vira sushi nesse vídeo Mentira, não vira sushi, não Aqui vem com o número de coisinhas Que tem que ter dentro do nosso pacotinho Pra não tá faltando nada Verifique, tá, gente? Se não tem que reclamar E os passos a passos Que a gente já tá cansada de saber Porque eu já tô aqui, ó, gente Eu tô com cabelos brancos Fazendo coisas de Barbie com a Orwell Eu sou uma pessoa muito formada nisso E aqui, pronto Temos as coisas tudo Produção, aqui, ó Aqui está a Barbie E aqui está as surpresinhas Porém, como essa Barbie, gente Não é como as outras que vêm com a cara tapada A gente começa, então, pelas surpresinhas Não vamos, né, produção? Claro que sim Gente, a produção tá falando baixinho É porque o microfone da produção estragou A produção tá fula vida Vamos lá, mas vamos Vamos ver no microfone Eu vou te ver Tá fundo, avisa que não pode falar com você, gente Mas, família Sparkle, deixa o like aí E se inscreva no canal Faz os troços tudo pra ver, gente Se a produção pode comprar o microfone Pra ver se a gente pode achar o microfone novo Pra produção ter voz nesse canal Voz ativa Vamos lá, produção Então, ó Chega de enrolar Primeiro pacotinho Tchararê Tchararê E olha, gente A roseta Essa aqui já vinha Essa florzinha já vinha várias vezes A florzinha rosa Olha, dona Matel Cadê a criatividade, hein? Vamos lá O que mais? Tem o pentezinho E aqui Ai, olha o pente, production O pente é rosa com glitters Prata Bem bonitinha E tem um relevo, assim Uns relevos De conchas do mar Estrelas do mar E essas coisas do mar aí, né, gente? Eu adoro sushi Ai, tá bom, né, gente? Temos aqui as últimas duas surpresinhas Vamos lá Olha Vamos abrir as duas assim já Porque uma vai revelar a outra, produção É assim Porque provavelmente aqui vai sugerir as cores da nossa boneca Não é verdade? Parece a minha, Luiz Olha, vamos revelar o pacotinho aqui primeiro Oh my god Ela é a Havaiana, gente? Olha, parece coisa da Moana, da Havaiana Gente, Moana aqui em Portugal se chama Havaiana Descubra os motivos no Google Eu não vou dizer pra vocês o motivo Mas olha, é um colar muito lindo Muito, muito lindo Porque as flores vêm pintar Produção, olha isso aqui Olha o pessoal Tá fazendo mais trabalho lá, gente Olha a calda, pinkzinha Produção e miglês Família Será que a produção acertou, gente? Família Sparkle Eu gostei da calda É tecidinho e é um tecido rosa Com verde Ah, esse é verde Esse é verde Porque eu sinto aqui, ó O verde vindo, tá? E agora sim, gente Ó, temos aqui o nosso tubão Como sempre Nossa água quentinha Eu e produção Também queremos mais dinheiro, né? Vai que o canal dá dinheiro Um dia a gente consegue trocar Essa jarrinha Por uma jarrinha colorida, né? Produção Porque é a jarra mais famosa Do Brasil e Portugal De Barbie Color Revell Gente, nossos vídeos São os mais visualizados De Barbie Color Revell Em língua portuguesa, produção E a gente com essa jarra aqui Barata, produção A gente é muito humildão, né, gente? Deixa o like Por a gente ser humildão E, gente Tem uma marca d'água aqui E vamos enchendo Será que a produção Botou muito quente? Acho que não, produção Acho que tá bom a temperatura Acho que tá bom a temperatura Eu acho que tá Eu acho que tá na temperatura legal Eu tô bom A culpa é da Matão Olha, olha Passou, produção Produção Olha, arrasaste Muito bem, produção E, gente Como aqui é inverno Vocês no Brasil estão no verão A boneca, com o que que acontece? Ela tem uma surpresa Ela na água gelada Ela muda de cor Então, a gente vai mergulhar ela antes Será que vai? Um minutinho assim, gente Porque senão ela já vem tudo transformada E não tem graça, né, produção? Então, a gente é esperto A gente é estudado De Barbie Color Revell Pronto A gente é muito rápido Nessas tretas aqui, gente A gente já não é mais iniciante Não, dona Mattel E vamos revelar em três Dois Um e Já Oh my God Oh my God E, gente Olha a boneca Que nós tiramos, gente Será que a produção Sensitiva Voltou a operar? Será que é essa? Eu acho que é essa aqui Essa aqui é isso Não, tu disse A última Vamos, então, mergulhar, produção Pra ver essa transformação Aqui da cauda Eu acho que quase que Produção acertou Assim, ó Bateu na trave Assim muito Sabe, produção? E vamos mergulhar ela Em três Dois Um E agora ela tem que nadar, né, gente? Porque as Barbie agora Tá vindo com uma chita forte Que não solta E olha a água Mermaids Sereiazinha Eu adoro Adoro As cores da água Das sereias Porque é, tipo Muito bonito, né, produção? É todo cromado Me lembra o Cialice Uma coisa Disney Aquela parte dos golfinhos E, gente Olha Muito diferente Da Barbie Color Rebel Grandona Maior Que a gente abriu Que tem cor de mijo Essa aqui tem cor bonita, gente Será que tá pronta, produção? Olha Está Aqui, ó Então vamos revelar aqui Oh My God E ela mija aqui só, né? Essa calda é migenta, né, produção? Não tem jeito Será que acertou? Produção Será que tu acertou? Não acertou, produção Não acertou Gente, a produção tá roubando Comenta, produção Não pode roubar, gente Me defendam aqui E o pessoal tá dizendo Que é revanche Daquele vídeo Que tu me maquiou Essa semana aqui no canal Tu me maquiou Pessoal que é revanche Que quer Eles tão já sugerindo Vocês tão sugerindo Que a gente mostre A cara da produção Dos 700 mil inscritos Eu tô começando a pensar Será, produção? 700 mil inscritos Aparecer já? Como não sabe Se merecem, produção? Gente, bora então Ó, tis de 700 mil inscritos Vamos revelá-lo com a cara desse homem Pra fazer uma coisa melhor Que um milhão merece Coisa melhor Que a cara da produção Né, gente? A nós tiramos Foi essa daqui Produção errou Foi na trave Tá, gente? Porém Ela é muito bonita, gente Olha Muito bonita mesmo Olha a cara dela Olha Ela tem um rosto bem bonito O cabelo dela é bem bonito E ela tem transformações Na água geladinha Que a produção preparou Aqui pra gente Produção é muito, muito querido Obrigada, produção Ela tem que transformar Esse rostinho Primeiro rosto Será, produção? Vamos pegar a esponjeta Nunca funciona Nunca A gente tenta Há 20 anos Nesta indústria vital Deste canal E nunca funciona Mas bora lá, né, gente? A gente tenta Porque a gente é brasileiro Produção não é brasileira Mas a produção foi lá E roubou nosso ouro Então, né, gente? Gente, quem for de Portugal Também comenta aqui, gente Eu sou de Portugal E assisto a Jessi Pra gente Pra Matel ver Que tem português assistindo E investindo a dona Jessi Pra estar trazendo bonecas Em primeira mão aqui pra vocês Tá? Que a dona Matel Não quis investir na gente Porque eles disseram Que a gente não tinha público português, gente Como assim, dona Matel? E vamos pegar aqui E aplicar Oh my god Olha, produção Funcionou Em todos estes anos Nesta indústria vital Esta é a primeira vez Que isso me acontece Oh my god Ela ficou com um batomzinho vermelho Umas pintinhas bem clubber Pra quem não sabe o que é clubber, gente É melhor você não saber Mentira É pessoal de balada, né, produção? Umas festas eletrônicas Negócio doidão Assim, sabe? E olha, gente Ela ficou com um batom bem bonito Rosinha Tem umas pintinhas Embaixo do olho Que ressaltaram Ficaram coloridas E gente Agora é hora De revelar o cabelo Da sereia, né Gente Que não é à toa Que ela veio com esse cabelão Deixa eu pentear ela Que ela tá toda despenteada Parece eu quando acordo, gente Eu pareço um leãozinho Vamos pentear Olha, gente Ela tá com calvície Essa Barbie, gente Olha Não tá usando shampoo de queda, hein Tá que nem eu Caindo cabelo Caindo cabelo Gente É outono aqui em Portugal Gente É assim Cai cabelo mesmo Agora então Vamos revelar o cabelo, produção? Agora Vamos lá Que incrível Gente Oh my god Isso é 100% Do balacubaco Mas ficou muito azul, produção Caramba Deixa eu molhar aqui na aguinha Acho que é só essa franja, né, produção? Vamos molhar a franjinha dela Toda bonita Toda Gente Deixa eu só dar uma olhada aqui É É só a franja assim, produção Não é necessário molhar o resto do cabelo Porque ali tá dizendo que é só a franja dela que muda de cor E, gente Eu gosto dessas mechas frontais Porque elas aparecem super bem Fica super bonito na nossa Barbie Olha Gente Tô chocada Vamos montar ela agora? Olha, gente Colarzinho da Moana Colarzinho da Moana Duro, duro, duro Mas entrou aqui, ó Ai, que lindo 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 Agora vamos conectar a cauda Conectada está Olha, gente Toda a sereiazinha Gente do céu Ela é muito bonita Olha essa doll É um 9 ou um 10 O que você acha aí, gente De casa Amiglis Família Sparkle De uma nota de 1 a 10 Que nota que vocês dão pra nossa nova Barbie Color Reveal Quem sabe a última Ai, produção Eu não queria que fosse a última agora Porque eu quero essa aqui também Olha, gente Eu amei muito fazer esse vídeo com vocês Amei a Barbie Color Reveal de hoje Se você assistiu esse vídeo até o fim Comenta azul Que eu e produção Vamos estar dando like E coraçãozinho No máximo de gente Que estiver comentando Azul Que é a palavra chave, né, gente? As nossas redes sociais Vão estar todas aqui embaixo Dando destaque, é claro Para os nossos Instagrams O meu e da produção Né, gente? Que a gente posta coisinhas Para vocês lá Produção Tu tá meio parado no teu Instagram Bora começar a postar mais lá, hein? Gente, antes de sair do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E agora sim Sobe reta Deixar aquele meu grande beijo Pra todos vocês Família Sparkle Linda E até o próximo vídeo Hoje eu tô contente, hein, gente? Tchau Ficou na minha boca Ô, produção Eu tô assim Encantada Agora sério Essa tá durando Olha que calda Que queirosa Olha essa calda Olha essa calda Olha esse brilho Olha essas folhas Ela tá muito tutopuendo Desliguei tudo Vai Vai Tchau